E aí rapaziada, MC Júlio da Estonia 13 Vem aqui mostrar duas músicas novas Mês que vem, a partir do mês que vem Vou lançar todas que eu tenho na mente aí Ficar o caduco vai ficar puto, tá ligado? Esse daqui é mais ou menos assim, ó Só se liga, hein? Ela é sedutora Top de verdade Bem brecada de ouro Princesa do baile Ela rouba a cena Forga que é um absurdo Essa menina Tá parando tudo Ela é sedutora Top de verdade Bem brecada de ouro Princesa do baile Ela rouba a cena Forga que é um absurdo Essas menina Tá parando tudo Toda elegante Ela cai pra night Vestido de oncinha Dedeira mó chave Gosta do poder Gosta de contar pacote Junto com suas amiguelas Fecharam o camarote Vários baldes de gelo Vários redbook com whisky Na taça tem chondol Pra completar os drinks Gosta de andar chique Só esbanja no glamour Eu já te vi no peão No toque da R1 Muitos falam que ela é zica Tipo top do momento Quando desce da nave O cabelo voa com vento E lá na quebrada Tem até coral de pincel Mas você mexe com ela E ela finge que nem viu Ela é sedutora Top de verdade Bem brecada de ouro Princesa do baile Ela rouba a cena Na folga Que é um absurdo Essas meninas Tá parando tudo Essas meninas Tá parando tudo E aí? Isso aqui é pras mineirinhas Tá ligado? De plantão aí Acompanha o nosso trabalho Mais ou menos assim Ela tá de Christian Ela tá demais É uma delícia É só...